Não é candidato de uma nota só, né? Tá vendo? Vamos ver mais, vamos ver mais. Vamos ver mais esse equipe de marketing, de comunicação e de meus planejadores. São muito bons. Vamos lá. Pintura externa do limão. Já notaram? Quem sobrevoa São Paulo, nota que com dois minutinhos já tem em volta de São Paulo um cinturão de casas sem a mínima pintura, uma casa ao lado da outra. Gente, vamos proporcionar que as pessoas possam pintar suas casas. Vamos dar 5, 2, 2, 1 de PTU para isso. Isso ajuda. A cada 3, 4, 5 anos as pessoas podem pintar suas casas. Essa cidade é seca, é um pouco iluminada, nós temos cores, cores vivas. Então, a nossa ideia se complementa com a outra ideia à frente, que você vai ver, que é a chamada onda verde. É que cada casa deve ter em frente uma árvore onde a prefeitura vai ceder suas mudas, né? E as pessoas vão cuidar, vão regar. Então, é uma chamada onda verde. A prefeitura promoveu. Então, nós teremos, naturalmente, uma cidade mais bonita.